Que tal um tênis que usa tecnologia e materiais com o menor impacto ao planeta na sua produção? Conheça um tênis brasileiro da Olímpicos, o Corre 1 Eco! Fala corredores, tudo bem? Que tal você correr com um tênis que na sua produção ele usa materiais e a forma de produção com o menor impacto ao planeta? É um tênis confortável e lindo! E o melhor, feito no Brasil, feito por brasileiros. É Olímpicos entrando aí já no outro patamar de construção de calçados, que é um tênis super tecnológico e com menor agressão ao planeta. Esse é o Corre 1, com a sua edição limitadíssima, o Corre 1 Eco. Que eu acho que não vai ser tão limitado assim não, porque o tênis ficou realmente muito bom. Aliás, parabéns a todos os envolvidos na produção, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse lindão de pertinho e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre o Corre 1 Eco. Vamos lá então, a gente já viu esse modelo aqui no nosso canal, né? Já tem o review do Corre 1, só que esse aqui tem compostos diferentes, né? Esse aqui é o Corre 1 Eco. Já começamos então com a seguinte informação. A cada calçado, 10 garrafas plásticas são recicladas. Olha que bacana, né? Pois é. O cabedal dele é em knit, todo em knit, não tem costura, só no fechamento do tênis aqui atrás, com detalhe aqui, ó. Corre 1 Eco. Então ele é todo em knit já. O mesmo cabedal do Corre 1 que a gente já tinha visto aqui no canal. Só que tem um detalhe. Os fios em poliéster reciclado, a parte das garrafas plásticas, para poder usar aqui na costura das tramas, para poder fazer então esse cabedal que dá um conforto, como se fizesse calçando uma meia. Olha só, olha que detalhe bacana. A palmilha, ó, você consegue ver aí, ó. A palmilha é feita de EVA verde. Olha só. Que é feita a partir da cana de açúcar, com uma camada superior de tecido composto por fios de poliéster 100% reciclados. Para onde você olha, tem tecnologia e tem reciclagem nesse calçado. É impressionante. A forma dele é uma forma larga. Então é um tênis para rodagem. Você consegue fazer rodagens médias e longas com ele. E o pé fica, ó, com os dedinhos aí, ó, à vontade. Para a galera que gosta de ter mais conforto ainda, é forma larga. Ele tem lingueta? Tem. A lingueta dele ficou um pouco mais fina do que a anterior, mas continua muito confortável. Colar dele também, muito confortável. Tem contraforte? Tem. Olha o contraforte como é que é rígido. E aqui também tem a tecnologia Hyper Socks no cabedal do calçado. E a entressola, tem novidade também? Tem. Ó, ela continua com a tecnologia Dual Flow, mas, né? Ela tem um material que é utilizado também a partir da cana-de-açúcar. Tem um EVA verde com duas densidades. Então, também tem tecnologia diferente aqui na entressola. Continua com o conforto que a gente já está acostumado. Só que é um outro material e ficou mais leve ainda. Impressionante. Então, ó, tem tecnologia também. É o EVA verde que está presente na entressola por toda a extensão do calçado. E o solado tem as tecnologias Gripper e Gripper Plus com borracha natural. Essa borracha é extraída direto da seringueira, que ainda dá mais aderência ao solo e mais absorção do impacto. Por isso que eu falei que ele ficou mais confortável ainda. É impressionante como é que pode. Você trocou um composto de material e ele ainda ficou mais confortável. E com a produção dessa borracha, ela é 17 vezes menos CO2 por tonelada e 13 vezes menos energia na hora de construir esse calçado. Olha que espetáculo! Só trocando a borracha, se você usar a borracha sintética, em relação a borracha feita a partir da seringueira. Olha que loucura! Uma modificação simples, olha quanto que tem de ganho em relação ao nosso planeta, né? Muito bacana! O tipo de pisada dele é neutra. Ele continua com 8mm de drop. Ele continua com a amarração do cadarço aqui igual a anterior, com esse elástico que melhora ainda mais o ajuste na hora de calçar. Vamos ver, então. Eu falei que ele ficou mais leve. Quanto que está pesando, então, o Corriun Eco. Esse aqui é tamanho 40 masculino, hein? Na balança, então, ó. 2,64 gramas. Pesa, então, o Corriun Eco. Tá, então, meus amigos? Todos os detalhes para esse tênis lindão que merece todos os nossos destaques. Que é um tênis que veio aí para fazer um barulho danado. É lindo e edição limitada, hein? Bem, pessoal. Viram só? Como eu mostrei, realmente, de pertinho, ele é muito bonito. De novo, parabéns ao Olímpicos, porque conseguiram melhorar algo que já era muito bom. O Corriun, já mostrei para vocês aqui no canal, é uma aposta da Olímpicos que foi feita a várias mãos desse modelo. Vários corredores do Brasil inteiro se uniram, deram seus pitacos e aí a marca brasileira, a Olímpicos, foi lá e desenvolveu um tênis para longas rodadas. Um tênis com a cara da Olímpicos. E com um tênis com preço razoável também. E aí, não só se contentou a fazer o Corriun tradicional e buscando aí essa pegada mais tecnológica com o meio ambiente, a Olímpicos foi lá e desenvolveu o Corriun Eco. Trocando alguns materiais com materiais com a pegada mais ecológica, com materiais reciclados. Cada calçado recicla 10 garrafas plásticas. Olha só, se você correr com um tênis desse, são menos 10 garrafas no meio ambiente. Imagina vários corredores numa prova usando um Corriun. Olha quantas garrafas a menos. Pois é. E realmente o tênis ficou muito bom, ele conseguiu ficar ainda mais leve. Ou seja, trocou composto de material e ele ficou mais leve, continua confortável, continua um tênis bom para rodagem. Que você mostra que a tecnologia de ponta que a Olímpicos tem, consegue trazer ainda coisas melhores para o tênis que já era um tênis muito bom. Realmente ficou muito bom mesmo. Não estou falando aqui para puxar saco não. Realmente ficou muito bom. E claro, dá aquele orgulho com o tênis fabricado no Brasil por brasileiros. Dá aquele orgulho para a gente falar assim, pô, é produto nacional, não é importado. A gente conseguiu fazer um negócio bem bacana. E o outro detalhe é, convenhamos, ele ficou lindão, não ficou? Olha só, eu já tinha mostrado aqui um branco, mas essa cor aqui meio gelo com detalhes verdes, o solado com uma cor meio laranjada, realmente ficou muito bonito. E me disseram aí que esse tênis deve ser o tênis da Maratona do Rio 2021, hein? Vamos ver, hein? Contaram aí. Não fala que eu contei para ninguém não, hein? Realmente é um tênis espetacular. Claro é você, meus amigos, que estão afim de comprar esse tênis. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai comprar ele. E, ó, é edição limitada. Corre para comprar, porque não foi fabricado muito dele. Edição é limitadíssima e já já vai acabar, porque muita gente tem comprado, tem saído muito. Que essa pegada realmente, o tênis ficou ainda melhor. Então, ó, gostou do Corre 1 Eco? Link no primeiro, link na descrição. Já compra o seu tênis e aí ajuda o nosso canal a continuar fazendo vídeos. E, claro, garante o seu que vai acabar, certo? E aí, o que você achou do Corre 1 Eco? Vai comprar um tênis desse? É um tênis super confortável, brasileiro, com DNA brasileiro, para te poder aí ajudar a tecnologia nacional a ficar ainda cada vez mais de ponta, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo. O amigo está buscando um tênis com preço acessível, com qualidade nacional, com fabricação nacional, com fabricação, com produtos que agredem menos o meio ambiente. Tudo tem nesse tênis aqui. Então, compartilha nos grupos do WhatsApp, assessoria, para todo mundo ficar sabendo, conhecer o tênis. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo novidades do mundo running para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino, notificação, que assim que os vídeos saírem, vou sendo notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa o quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa o quilometragem, tudo junto. Comprou ou corre 1 Eco ou tem 1? Poste sua foto correndo, marca a gente, coloca a hashtag lá no Instagram, a gente dá aquele joinha bacana, dá aquela incentivada nos seus treinos. e até o próximo vídeo. Valeu!